A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Pensemos bem, não seria uma incoerência admitir que o milênio será misto e que haverá corpos de carne, inclusive sujeitos à morte? Aqui na mensagem Adoção, Confronto de Efésios com Josué, Adoção, primeiro volume. O irmão Brana diz no parágrafo 36, agora Canaã não representa a era do milênio, ela somente representa a era do vencedor. A dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades. E lá não haverá nenhuma morte no milênio. Irmãos da mensagem que estão me ouvindo, captem bem o que estamos expondo. Agora na mensagem, aquele dia no Calvário. Aquele dia no Calvário. Parágrafo 8. Eu estava simplesmente pensando. Eu não sei se eu citei isto ou não, o irmão Charlie. Há algum tempo atrás eu estava em Kentucky com ele. E ele disse, irmão Brana, o senhor acha que no milênio você e eu vamos caçar esquilas? Eu disse, eu disse, eu creio que não, irmão Charlie. Ele disse, bem, nós gostamos tanto disto. Você acha que nós o faríamos quando chegarmos ao milênio? Eu disse, não, no milênio não haverá nada que morrerá. Olha, se nem bicho vai morrer no milênio? O irmão Brana disse, não haverá nada que morrerá. A ideia de que o fogo para o milênio vai purificar a terra parcialmente e que haverá sobreviventes? Ela choca. Choca com a revelação. Aqui na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 210, tradução G.O. Observem, Malaquias 4, assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. O mundo é completamente queimado e os justos caminharão no milênio sobre a cinza deles. Vocês querem mais de um parágrafo? Mensagem, manifestação dos filhos de Deus. Manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 72. Haverá a ceia do Cordeiro no céu, durante três anos e meio. E no final do reino do anticristo, o mundo inteiro será queimado. Para que o milênio seja estabelecido. No milênio, Cristo estará no seu trono. No seu trono. São Mateus, capítulo 19, versículo 28. Ouçam bem. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis. Sobre doze trono, ele falou aqui com os apóstolos, para julgar as doze tribos de Israel. Você sabe o que é que vai ter no milênio? Cristo, a igreja e o remanescente de Israel. Vamos para a mensagem, uma exposição das sete eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, página 28. Agora, estes 144 mil, não estão na noiva. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Eles são chamados virgens, e seguem o cordeiro para onde quer que vai. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres, mostra que são eunucos. Apocalipse, retificando. São Mateus, capítulo 19, versículo 12. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles são servidores. Note que eles não se assentaram no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não são a noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Sabe o que eles farão no milênio também? Eles vão plantar vinhas, edificar casas para a rainha, é para a esposa do rei. Leia o Apocalipse, capítulo 65, versículo 21. Vinhas serão plantadas, casas serão edificadas no milênio. Aí o Mombranda vem e diz assim, o sexto selo. O sexto selo, a partir do parágrafo 195. No tempo do milênio, Israel será uma nação. As doze tribos como uma nação. Mas a noiva está no palácio. Ela é a rainha. Ela estará casada. E toda a terra chegará a esta cidade, Jerusalém, e trará a glória dela até lá. E os portões não serão fechados. Não serão fechados. Porque ali não haverá nenhuma noite. Vem? As portas estarão sempre abertas. E os reis da terra, Apocalipse 22, trarão sua honra e glória para esta cidade. Porém, a noiva está ali dentro com o cordeiro. Oh, que coisa! Você não pode ver isto? A noiva não estará aqui fora, lavrando na vinha. Não, senhor. Ela é a noiva. Ela é a rainha do rei. São os outros. A nação. Singular. Não as nações. A nação. Que nação? Os 144 mil que estarão no milênio como servos da esposa do rei. Sabe, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele reúne-se em três ofícios. Profeta, sacerdote e rei. Com o profeta, esse ofício se relaciona com o título de filho do homem. Ele foi filho do homem aqui na terra. Mateus 16, 13. O que diz os homens serem o filho do homem? E vocês sabem que o ofício que ele desempenhou aqui foi profético. São Lucas 24, 19. Ele foi varão profeta. Durante os dias do seu ministério intercessório, quando ele recitou, ele assumiu o título de filho de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 4. Isso não é heresia. Isso não é heresia. Isso não é dispariço doutrinário. Isso é doutrina fundamental da fé cristã. Quando ele recitou, ele assumiu de uma maneira predominante o título de filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado filho de Deus. Em poder pela ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santificação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como filho de Deus, o seu corpo está à direita de Deus? Ele é, como filho de Deus, sacerdote, mediador, advogado. Ele é tudo isso como filho de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmes a nossa condição. Como filho de Deus, ele é mediador. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Como filho de Deus, ele é advogado. 1 Carta de São João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-vos para que não pegueis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Glória a Deus. Agora, ele será filho de Davi. Filho de Davi está relacionado com o ofício de rei. De rei. Ele ainda não é leão. Ele ainda não é leão. Tem muita gente querendo puxar para o presente o que Jesus vai ser. Ele ainda não é leão. Ele será leão quando ele vir, montado de um cavalo branco. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. No versículo 16, ele é chamado de rei dos reis, senhor dos senhores. Como rei, ele será filho de Davi. Irmãos, irmãos, como o filho de Davi não tem vínculo com os gentios? Como que ele vai ser filho de Davi num milênio para reinar sobre nações? Ele não tem vínculo com os gentios como o filho de Davi. Como o filho de Davi, o seu vínculo é com os judeus. Davi não reinou sobre nações? Davi reinou sobre judeus. Isso está ajudando muita gente da mensagem. Está esclarecendo. São Lucas capítulo 1, versículo 32. E ele será grande e o senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando ele se assentar no seu trono aqui, nós estaremos com ele. E nos assentaremos ao lado dele, porque ele é rei e nós somos a rainha. Eucalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo. No meu trono, como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Agora, há uma diferença entre o milênio e a eternidade? Porque eu citei aqui para vocês, que no milênio, vinhas serão plantadas, casas serão edificadas. Na eternidade já vem pronta do céu. Amém! Na eternidade, o céu vai descer. A nova Jerusalém vai descer. Não é uma coisa alegorizada. É literal. A futura capital da nova terra será Jerusalém. Ela vai descer. João viu isso. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ataviada como uma esposa para o seu marido. E ouviu uma voz que dizia, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima.